Acreditado por escrever mais de 130 sonatas para o violino, incluindo a famosa Sonata do Diabo, a qual segundo Tartini, essa inspiração teria vindo através de um sonho, onde ele teria feito um pacto com ninguém menos que o próprio Diabo. Nesse sonho, o violinista teria desafiado o Rei do Inferno para testar suas habilidades. Quando o Diabo começa a tocar violino, Tartini fica espantado com o que acaba escutando. O nível de complexidade daquela música, o mistério, a tristeza e desespero se mesclavam com um lindo som que parecia tocar a alma. Após acordar abruptamente, o mundo de Tartini jamais seria o mesmo, pois ele dedicaria sua vida para recriar aquela canção, uma que se tornaria famosa mundo afora, mas que segundo o próprio Tartini, não chegaria nem perto do que ele havia escutado em sonho.